Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer você Porque ninguém dava nada por mim Quem dava eu não tava afim E até desacreditei de mim O meu coração já estava acostumado Com a sumidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você é quem me faz feliz Você é quem me faz cantar Assim o meu coração Já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tinha sido maltratado Tudo se transformou Agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Na 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 O meu coração já estava acostumado Com a solidão, quem diria que ao meu lado Você iria ficar, você veio pra ficar Você que me faz feliz, você que me faz cantar Assim, o meu coração já estava aposentado Sem nenhuma ilusão, tinha sido maltratado Tudo se transformou, agora você chegou Você que me faz feliz, você que me faz cantar Assim, eita! Pois é, minha gente! Boa noite! Boa noite pra quem está conosco! Hoje, dia 5 de agosto de 2018 Nós estamos começando mais um Eu, Você e a Poesia Hoje mais loura do que nunca Um oferecimento de Érica Cabileireira Lá de São Sebastião do Lago de Roça Que também nos acompanha aqui, certo? Dizer que hoje nós estamos transmitindo simultaneamente Pelo Facebook e também pelo Instagram Coisa bacana, não é isso? E aqui no Face nós estamos com Maria do Céu, Adilson Costa, Edna Macedo Vanusa! Um beijo pra tu, nega! Gilson Silva, Tia Maria José É... Tudinho Colasso José Forte Paz! Muito bem lá do Rio de Janeiro E pelo Instagram nós estamos com Muita gente também aqui online Minha Eduarda Adriana Israel Que mais? O Wellington Louri Lourinho Lourinho 10, que eu não sei quem é Cris Omar Adriana Batista Eita! Fabrício Firmino também conosco E Luciane Guedes Minha outra cabileireira Neuza Dias também Um cheiro Inês Pois é, muita gente ao decorrer Da live a gente vai mandando Abraço Tá certo? E hoje é dia de RUÊ! Hoje é dia de Eu, Você e a Poesia Quem ainda não Compartilhou Quem ainda não Chamou os vizinhos A sogra Os amantes Então convide também Pra fazer parte Disso tudo Tá certo? Convide aí Compartilhem a live Convidem Os amigos do Facebook Compartilhem também O vídeo Nos grupos Que vocês fazem parte E vamos roer hoje Viu? Que hoje eu tô com vontade De roer A Poetiz hoje tá sofrida A Irmão Simplício Boa noite pra você também E pra Gerlânia De Lagoa de Roça Célia Ribeiro Um beijo pra Cecília Lopes A sobrinha de Vanusa Vieira A Pandeirista De Campina Grande A única pessoa Que eu ouvi tocar Mais que Vanusa Foi Jackson do Pandeiro Um beijo pra Cecília Beijo E vamos começar Declamando Vou baixar aqui O volume Da trilha sonora E eu vou começar Declamando Boa noite Raminha e Nieta Também lá no sítio Declamando Um poema De Mário Quintana Chamada O Tempo Que diz assim A vida É um dever Que nós trouxemos Pra fazer em casa Quando se vê Já são seis horas Quando se vê Já é sexta-feira Quando se vê Já é Natal Quando se vê Já terminou o ano Quando se vê Perdemos o amor Da nossa vida Quando se vê Passaram-se cinquenta anos Agora é tarde demais Pra ser reprovado Mas se me fosse dado Uma única chance Um único dia Eu nem olhava o relógio Seguiria sempre em frente E iria jogando pelo caminho A casca dourada Inútil às horas Então, minha gente Com esse poema Belíssimo De Mário Quintana A gente inicia Nossa declamação de hoje Dizendo que Primeiro tempo É o senhor de tudo A gente acha que As decepções não passam Que as dores Não passam Que as perdas A dor da perda Não passa Mas Tudo isso passa Assim como Temos a certeza De que Aquele momento De alegria Passa Geralmente a gente Tá num momento De alegria Diz Tô tão feliz E que pena Que esse momento Vai passar E assim como A gente tem a certeza De que a alegria Passa Tenhamos a certeza Também Que as nossas Dificuldades As nossas dores Também passam E que A gente possa Aproveitar As oportunidades Que o tempo Que a vida Nos dá Pra que Daqui cinquenta anos Daqui vinte Trinta anos Ou amanhã mesmo A gente não Se arrependa Do tempo E das oportunidades Que tivemos E que não Soubemos Aproveitar Tá certo? Pois é Inclusive com o nosso amor Pra depois não estar Ruindo aí No domingo à noite Com eu, você e a poesia Viva e a punha Também um cheiro Romero Pereira Esposo de Luciano Então Enfrentei Catapora e dor de dente Conça braba Ressaca e traição Uma espada Chagou Meu coração Ainda assim Aguentei Sendo valente Mas a dor da paixão Sendo latente Não tem coisa pior Pra ser ferido Não existe remédio A ser bebido Nem alívio Que melhore A dor do ser A tristeza maior Que pode haver É amar e não ser Correspondido Helena Cardoso Também Meu Se eu pudesse Rifar meu coração Certamente Rifava a qualquer preço Que sofrer desse jeito Eu não mereço Dei amor Só ganhei Gratidão Como é triste Viver na solidão Vendo amor Por você Sendo traído Até mesmo O coração De um bandido Tenho íntimo Com paixão Por outro ser E a tristeza maior Que pode haver É amar E não ser Correspondido Verso meu No seu peito De pedra Tem meu nome Mas você Sorridente Diz que não Tenta assim Machucar meu coração Que chagado Tatuou teu sobrenome Me atiçando Depois Também se some E mantendo Essa farsa Que enganava Você jura Que de mim Ainda gostava Mas porque me deixou Você não diz Foi de tanto Querer Quem não me quis Que deixei Embora Quem me amava Pois é As vezes a gente Troca o certo Pelo duvidoso Pois é As vezes a gente Troca o certo Pelo duvidoso Depois fica aí Se lamentando Né? Tom Ventura Boa noite Valkyrie Valkyrie Nascimento Oi Boa noite Gatíssima Hoje a noite A saudade Maltratou Recordando O amor E o desgosto Vi no céu O desenho Do teu rosto Sorridente Como as noites Que me amou Uma estrela Brilhante Relembrou O primeiro momento Que eu te olhei E a primeira vez Que eu toquei Tua pele Macia Branca E nua Eu lembrei de você Olhando a lua Tive tanta saudade Que chorei É meu também Já faz um tempinho aí Que eu Que eu fiz esse verso Mas Tá valendo Meu amor Por favor Peço perdão De sair Sem ao menos Dar a Deus Deixo escrito Um bilhete No balcão Pra não ter Que chorar Com os olhos Teus Também deixo Meu bem Com meu sorriso Numa foto Tirada De improviso De uma forma Que seja Singular E se o tempo Renova A esperança É possível Meu bem Que com a distância Nosso amor Possa enfim Se eternizar E se alguém Perguntar Por mim Dizendo Onde está a pessoa Que era tua Tu responde Feliz Foi-se com o vento Espalhar Poesia Pelas ruas Foi embora Cantar Nas madrugadas Inspirado Na noite Em o arada Cada vez É um verso Dele feito Vai viver Sobre mim A eternidade Posso ser Que eu morra De saudade Mas com esse amor Dentro do peito Poeta Natan Medeiros Castigando nosso coração Nessa noite de domingo Pois é Natan Medeiros Grande poeta Pernambucano Rodrigo Barbosa Também está conosco Um cheiro Para quem ainda não compartilhou Compartilha ainda Convida os amigos Para fazer parte Da nossa live E ruer junto conosco Nessa noite De domingo Tá certo? Tanto aí pelo Instagram Quanto pelo Facebook Tá certo? Depois também Esse vídeo Vai estar lá No meu canal Do Youtube Quem ainda não Acessou o meu canal Acesse lá Poetiza Helena Cardoso Nós estamos já Com dois mil seguidores Dois mil amigos Para quem já é Meu seguidor Lá do Youtube Muito obrigada Para quem ainda não é Fica aí o convite Tem muita coisa boa Lá no canal Trabalho de vários amigos Tem dança Tem declamação Tem música Tem show Tem muita coisa boa Tá certo? Então acesse lá Poetiza Helena Cardoso Dá joinha nos vídeos E se inscreve no canal E dizer também Que quem está me vendo Pela primeira vez Meu nome é Helena Cardoso Sou poetiza Declamadora E todos os domingos A partir das oito horas Da noite A gente está por aqui Ruendo Tá certo? Tem domingo Que a gente faz Vezes engraçado Tem domingo Que a gente Fala do sertão Domingo que vem Que é dia dos pais Mas vamos estar Fazendo uma homenagem Aos nossos pais Tá certo? Aos nossos pais E também Aquele clima Do sertão Então Quem tem pai Chama o pai Para domingo Assistir o programa Conosco Em homenagem A eles Quem não tem pai Assiste o programa Também Para recordar Para lembrar De coisa boa Tá certo? Quem tem mãe Que é mãe E pai Também Chama a mãe Para ver Enfim Como eu digo Sempre Chama os amigos Os vizinhos Os pais A sogra O sogro A namorada O marido A amante O importante É divulgar Sentimentos bacanas Como esse Tem gente Que acha que Ruedeira É coisa ruim Mas não é não A gente só Rói pelo que foi bom A gente só sente Saudade Daquilo que foi bom Tá bom? Então É Vilagem De Oliveira Também está conosco O café que mãe fazia É Valquíria Bora lá O café que mãe fazia O café que mãe fazia É meu O moto é Domínio público E O verso é meu E diz assim Não sobraram nem janelas Da casa onde eu morei As plantas que lá deixei E os frutos nascidos delas As minhas roseiras belas O açude A pescaria Diz dos dias de cantoria Da fumaça No bueiro Eu ainda sinto o cheiro Do café que mãe fazia De tudo restou saudade Registrado na lembrança Dos meus tempos de criança Aos dias de mocidade E hoje a felicidade É sonho e fantasia Formado de demasia E vendido num tabuleiro E eu ainda sinto o cheiro Do café que mãe fazia Sinto falta dos meus pais E também dos meus irmãos Apertando minhas mãos E me transmitindo paz Tempos que não voltam mais Foram estes de alegria E hoje o verso é a poesia Que me sustenta inteiro E eu ainda sinto o cheiro Do café que mãe fazia Pois é Eita Elizabeth Bete Santos De Lagoa de Roça Seminha seresteira Um beijo pra você E outro Pra Manu Vamos lá Vamos continuar aqui Dinata Medeiros também Passarinho A você Que tanto voa Eu te peço Um favor humildemente Quando fores Em rumo Ao sol nascente Leve um verso De amor Pra uma pessoa Eu não posso Viver assim A toa Pois meu canto É mais triste Que o teu Passarinho Eu te peço Até por Deus Que você realiza Essa vontade Se passar No castelo Da saudade Dê lembrança Ao amor Que já foi meu Pois é É isso aí Só lembranças A gente só se lembra Do que foi bom Né E por incrível Que pareça Por arte Do satanás Ou Por vontade divina Quando a gente Acaba um relacionamento Olha A gente só lembra Depois dos momentos Que foram bons Parece até Que não teve briga Que não teve Né Abuso aí De De sentimentos Até parece Que não teve nada Só teve um momento bom Então a gente só se lembra Do que foi bom E quando a gente Lembra do que foi bom A gente assiste Eu vou ser a poesia Roy Né Dá Manda coraçãozinho aí E compartilhe também Com os nossos amigos Porque Roy sozinho Olha Não presta A gente só presta Roy no acompanhado Tá certo Aninho Rodrigues Boa noite É isso aí E Rubens Diniz Falando de saudade Ele disse A distância É um martírio Causa tédio e solidão Palavras duras Traduzem Gestos de ingratidão E o sorriso Estanca as lágrimas E massageia o coração Saudade Dói mas eu gosto Pode crer isso é verdade Queria dois corações Na mesma concavidade Um só pra bombear o sangue O outro pra sentir saudade Saudade Vive enroscada Com a sensibilidade Irmã gêmea da lembrança Prima da ansiedade E eu não sei mais fazer o inverso Se não for pra falar de saudade Poeta Rubem Diniz Também meu amigo Aqui do facebook Sempre acompanha as lives Um cheiro pra ele Também E tome o ruê dele Não é não Valquíria É minha gente Ruê só presta Acompanhada Ruê sozinho Não dá certo É como Como beber Como tomar uma cachaça Uma cana Um porre Só presta Quando tem gente Com a gente Não presta Ruê Nem beber cachaça Sozinho não Eu tenho medo Dessas coisas Assim Eu não Eu só bebo socialmente Eu nunca Nunca Assim Ou quando tem alguma Farrinha Enfim Mas eu não Eu tenho medo Danado de beber Né Porque Primeiro quando eu bebo Assim Chego no limite Da bebida Eu só faço Dar risada Né Não faço outra coisa Além da risada Mas eu tenho muito medo De passar do ponto Da bebida Né E fazer ligações Indevidas Né Porque dizem que Todo mundo Quando bebe Cria coragem E Fala o que quer O que não quer Liga Pro povo Aí Então eu tenho muito medo Dessas coisas Boa noite Rosene Rosene Helena Minha charada Lagoa de roça Eita Tá certo Rose Na próxima vez A gente começa o programa Com uma música De Roberta Miranda Tá certo Prometo a você Tu prefere Vou ir sozinha Evanusa Eita A Adriana Tá lá no Rio de Janeiro Também Rua Junto com a gente Obrigada Do poeta Dudu Moraes Por muitas outras Estradas Meu coração Percorreu Alguns mistérios Ocultos Muita gente Conheceu Mas tem muitas Outras coisas Que só quem sabe Sou eu Pois é Coração é terra Que ninguém pisa Graças a Deus Deus criou O pensamento E o coração O pensamento Para que a gente Tivesse a privacidade De lembrar De pensar De guardar Aquele que a gente Traz no coração Pensamento e coração É terra Que ninguém pisa E graças a Deus Ninguém conhece O ocultismo Do nosso pensamento Nem do nosso coração Além dele Já pensou A confusão Que ia ser Se a gente Pudesse Ter o pensamento E o coração Transparente Como a água Diga aí Viu Que confusão Ia ser Eu bebo Não perigo É valquírio Passei Dessa época Batei nos portões Da vida Mas com certeza Ligações Indevidas Eu faria Viu Moisés Araújo Também conosco Aqui ao vivo Pelo Instagram Dizer quem aí Não compartilhou Compartilhe Chamar o povo Para ruer Junto com a gente Tá certo? Dizer Adalberto O grande poeta Que descreve Tão bem A alma humana E o coração Dos apaixonados E dos desiludidos O normal É a gente Devolver A moeda Na mesma proporção Mas vingança Não é a solução De quem tem Outra oferta Para fazer Apesar do seu riso Me dizer Que eu estava Outra vez Sendo humilhado Nunca quis Que meu pranto Fosse usado Para tentar Me causar Nenhuma dor Devolvi Cada lágrima Com flor Só para ver Seu sorriso Envergonhado Pois é Minha gente Já dizia O grande Zé O silêncio Então Não adianta De devolver Na mesma moeda É daquilo Daquilo que nos dão Cada um Só dá Aquilo que tem Pessoas Que plantam Amor Colherão amor Pessoas Que plantam Revolta Colherão Ódio Rancor Mágoa Ressentimento E aí eu abro Um parêntese Aqui para falar Sobre a atualidade Nós vemos Hoje em dia Tantas pessoas Com câncer Tantas pessoas Com doenças sérias Que não tem cura Tantas pessoas Com depressão Né E essas doenças Essas doenças Já foi comprovado Pela ciência Né E pela espiritualidade Que essas doenças Nada mais são Do que os sentimentos Que a gente guarda No nosso interior Sentimentos de raiva De revolta De mágoa Né De culpa Então Que a gente possa Se liberar Dessas culpas Que assolam Nosso pensamento E nosso coração Cada um Só dá aquilo que tem Não espere Do outro Mais do que Aquilo que ele pode dar Não espere Que o outro Lhe dê amor Em demasia Se ele não sabe amar Se ele não foi educado Na lei do amor Se ele não tem isso Dentro do coração dele Não espere Recompensa Daquilo que você faz Em pró Em detrimento Do outro Se O sentimento Do amor Da caridade Não depende Dessa moeda De troca Né Depende apenas Do amar Do despojamento Do amar Sem esperar Assim como Nos ensinou Jesus Como nos ensinou São Francisco De Assis Eu sou grande Devota De São Francisco De Assis Porque não há Demonstração maior De amor No caso De São Francisco Que deixou Sua vida Sua riqueza Para servir A Cristo Para viver Como um Mendigo Propriamente Então Que o exemplo Maior De Jesus Que amou A humanidade Que amou As pessoas Que o injuriaram Que Que cuspiram Que o crucificaram Né Então Que a gente Possa seguir O exemplo Claro que a gente Não está muito longe De chegar A ser digno Pelo menos De beijar As sandarias De Jesus Mas que a gente Possa seguir Esse exemplo E dar o melhor Que nós temos Para dar Sem esperar Nada em troca Fazer pelo outro Aquilo que a gente Gostaria que fizessem Por nós Isso em tudo Nos relacionamentos Nas amizades Na família Que a gente Possa fazer Pelo outro Aquilo que a gente Gostaria que fizessem Por nós Em determinadas situações Sem esperar Nada em troca Né A maior recompensa Que a gente pode receber É a recompensa De Deus Então Fecha o parênteses Vamos falar De ruedeira aqui Né Boa noite Aninha de novo Sem minha seresteira Aqui Tando as carinhas Fabrício Firmino Eita Braulio Bessa Tem um Verso daqui a pouco De Braulio Bessa Tá certo Aí eu vou oferecer A você Fabrício Pelo Instagram Poeta Neto Ferreira Grande poeta Declamei você Semana passada Poeta Moisés Araújo Também conosco E Adriana Também Lá do Rio de Janeiro Pois é Se eu amanço Esse olhar Que te vigia Com a paz Que maneja O meu sorriso Vou poder Ter acesso Ao paraíso Que o teu dom Edifica a cada dia Com a lupa Da minha poesia Eu aumento A vontade De te ver Onde houver Um desejo Em teu poder Nem precisa dizer Que eu adivinho Se eu te pego Eu te mato De carinho Mas também Corro risco De morrer Eita Coisa boa É morrer de amor E continuar vivendo Não é não? É Minha gente É que antes De partir Vou te falar Explicar o motivo Da partida Se eu ficar Só aumenta Essa ferida Que dói tanto E não para De sangrar Esse tempo Todinho Eu tentei Mas sozinho Não consigo mais seguir E o melhor Que eu faço É partir Pra tentar Esquecer Que já te amei E eu não quero Comigo Levar nada A lembrança Que sobrou Será jogada Pois o quanto Sofri Só mesmo sei Estou indo E não me peça Por favor Sustentei Por um tempo Nosso amor Mas remando Sozinho Eu me cansei De Petrônio Bernardo E o mote É de Luana Mota Pois é A gente cansa Minha gente Tudo Um dia cansa Amar Isso é Vamos amar Sem esperar nada Em troca Mas Como eu disse Aquele amor Que não espera Nada em troca Mas Quando a gente Deposita demais As nossas expectativas No outro A gente deixa de viver E chega no nosso limite A gente diz Tchau Uma coisa é você amar Sem esperar nada Em troca E outra coisa é você amar Sem esperar nada Em troca Sofrendo Uma coisa é você deixar Se esperar nada em troca E deixar que a outra pessoa Siga o caminho Dela Com quem quiser Fazendo o que quer Da vida E a outra coisa É você ficar sofrendo Por isso As crises de ansiedade Pois é E sempre Sempre quem deposita Expectativas demais No outro Acaba se frustrando E acaba se cansando Também Não achaga Que o tempo Não resolva E o sangue Da ferida Um destanque E ainda que o cascão Alguém arranque Vez por outra Uma dor Também devolve Não existe Nada que se absorve Se o culpado Pela vida É condenado Hoje paga Pelo preço Redobrado De uma surra Que o tempo Deu valendo Eu só quero Que você fique sabendo Que o tempo Que eu sofri Foi superado Glócio de Helena Cardoso E morte de Petrón Bernardo É desse modelo O tempo que eu sofri Por você Já foi superado É A gente só supera As dores Da ingratidão Das paixões Mal resolvidas Né Do amor Não correspondido Quando a gente Se permite O recomeço Como a gente diz lá Nos versos de Braulio Bessa Domingo passado Quem não assistiu Tá lá no Youtube Certo? Quando a gente terminar Essa live também Essa live também Vai pro Youtube Então todos os programas Ficam lá também Guardados no Youtube E é como o Braulio Bessa Disse Domingo passado Domingo passado Né A gente Precisa Recomeçar O recomeço É necessário E a gente Só recomeça Depois do caos Não há mudança Não há mudança Sem caos Pode acreditar Isso em tudo Em política Né Falando em política Nós vamos falar Em política Qualquer dia desses Aí Né Porque a situação Do nosso país Não tá Brincadeira Então a gente Também vale a pena Discutir Falar sobre política Porque Se a gente não fala Se a gente não discute Política Mas não discutir No sentido De pegar uma briga Viu minha gente Discutir Amigavelmente Expor nossos pontos de vistas É Se a gente não falar Sobre isso O Brasil vai ficar Muito pior Do que já está Né Então tudo Toda mudança Começa do caos Nosso país Está um caos Então Certamente Teremos Muita mudança Na política Do país Né E vale a pena A gente Colocar gente Do bem Gente bacana Gente que tem compromisso Gente que tem Uma história política Uma vida Política É Séria Dignia De ocupar Aquele cargo Que vai ocupar Né Neto Ferreira Serraria Caminho do frio Eita Salete Nis De esperança Um beijo Para você Para sua filha Para o seu netinho Gerlanti Anca A prefeita De Arara Eduardo Gomes Boa noite Um abraço Um abraço Para a equipe De Jacó Maciel Jacó Maciel Ex-prefeito De Queimadas Pessoa do bem Né Pessoa Como eu estava dizendo Falando em política Né Aí Apareceu Um nome Que vale a pena A gente divulgar Vale a pena A gente falar Quem me conhece Das antigas Né Sabe que Essa questão de política Eu sou bem chata Mesmo Quando a pessoa Presta Eu digo Quando a pessoa Não presta Eu também Digo Né É Jacó Maciel É uma pessoa Que Eu tive O prazer De De conhecer De falar De Conhecer De nome Conhecer o trabalho Quando eu Estava secretária De assistência Social De Lagoa Rosa Né Que recentemente Eu Tive O prazer De reencontrar E ouvir Da boca dele Os projetos Que Que ele Pensa Que ele Que ele Tem Que ele Pensa mesmo Aí Para o nosso Estado Né Para a cidade De queimadas Para as cidades Circo Vizinhas Isso é muito bacana Quando a gente Vê Uma pessoa Que foi Que é Que está Engajada Na política Que tem projetos Né Então que a gente Quando for falar Em política Quando for Escolher Nossos Governadores Fernandes Em outubro Está bem pertinho Já Que a gente Possa Minha gente Não se vender Mais Por um saco De cimento Por 50 reais Né Que a gente Possa Se vender Pelas propostas Que o outro Tem a oferecer Para a nossa Comunidade Para a sociedade Essa semana Vou até Para o O O A trilha sonora Essa semana Vamos falar de coisa séria Aqui Abre um parêntese Para falar de coisa séria Essa semana Né Eu fiz um vídeo Fiz uma live E Desde já Também agradeço A todo mundo Que compartilhou Né Comigo Que assinou Que fez parte Do abaixo assinado Que está correndo O país inteiro Né Essa semana O presidente Michel Temer Né Sancionou Uma lei Em que É Vai extinguir Todas as bolsas De estudo Do mestrado Doutorado Enfim As bolsas de pesquisa Do nosso País Né Então isso é uma coisa Muito séria O país que não tem pesquisa Que não investe Na educação Qual o futuro Que tem um país desse Né Um futuro De pessoas leigas De Pessoas Desinformadas Então A O caminho Que um país Assim tem É O caos Então Quanto mais gente É Se empodera Quanto mais Nós temos pesquisas Nós temos pesquisas Nós descobrimos Nós lemos Nós estudamos Menos refém Reféns Do governo Dos corruptos Nós seremos Então Um país Um país que Onde o presidente Né E os Quem está no poder Está aí votando Contra os estudantes Contra os pesquisadores Contra o futuro Do país Já está mostrando O que é Então que a gente Possa É Agora em outubro Eleger gente Comprometida Com o nosso estado Né Com o estado Da Paraíba Que está Com índices De De segurança De insegurança Altíssimos Que a gente Possa Eleger pessoas Que tenham Capacidade De Lutar Pelos nossos direitos Né A gente já teve Tanto direito Aí É Sendo abalado A questão da previdência Então enfim A gente vai falar De político Qualquer dia Tá certo Mas esse parêntese Aqui Foi Foi Propício Para Para mandar um abraço Aí para Jacó Maciel Essa pessoa que Foi ex-prefeito De queimadas Né Que é comprometido É compromissado Com a política Não com a politicagem Mas com a política séria Né Que É uma pessoa boa Que só tem Eu só tenho Ótimas referências A dar Dele E que Sem dúvida alguma É uma pessoa Que Vale a pena A gente Ter Ser amigo Né E tê-lo Em nossos ciclos De amizade Tá certo Então Um cheiro aí Em nome de Eduardo De Eduardo Gomes Professor Aí Historiador Para toda a equipe De Jacó Maciel Tá certo E segundo eu soube Também Aqui em box Né Você viu Que ele também Tá nos assistindo Então Um beijo aí Para todo o pessoal De queimadas Minha amiga Fatma Também lá De queimadas E todo o pessoal Que está nos assistindo Em outros estados Também E Fora Do Brasil Né No Brasil E fora do Brasil Boa noite Maria José Psicóloga Pessoa do bem Também Que tive prazer De trabalhar Trabalhar com ela Vanusa Aqui também No Instagram João Nascimento É Santos Santos Edson Costa Zé Pinheiro Pois é Bora lá Continuar falando De De Roedeira Você foi O maior Dos meus desejos Mas também O maior Dos desenganos Foi quem Foi com quem Tive meus maiores planos Foi quem mais Recebeu Os meus cortejos E se acaso Existisse alguma lista Com certeza Tu serias a primeira Escolhida Desse aqui Para a vida inteira Mas a vida Como sempre É realista Você teve um lugar Em minha vida Mas não quis ser amor E sim ferida Tô aqui Para dizer Que sigo em frente Não sou santo Mas contum Não fui errado Você foi O meu tudo No passado Mas passou A ser nada No presente Petrone Bernardo Grande poeta É pra doer Na arquitela do coração E na bela Do Zói É Pois é Zé Pinheiro Tá lá assistindo Lá em Sumer Então Um beijo também Pra todo mundo Pra cidade lá De Sumer Que está Nos acompanhando Zé Pinheiro Também poeta Repentista Se já fui por você Doido Arreado Sim Mas do verbo Não sou mais Eu não nego Que já te quis Até demais Mas agora Te garanto Isso é passado A culpada Desse amor Ter ido embora É você Só você E mais ninguém E viver desse jeito Não convém Na atual Situação Que eu vivo agora Eu tô bem De um modo Que não tive Sobre nós A palavra Eu mantive E prometo Sustentar Até o fim Você já Me fez mal Mas já não faz Não compensa Eu viver Correndo atrás De quem não Dá um passo Atrás de mim Petrone Bernardo Também Pois é Não compensa Minha gente Tá atrás De quem Tá nem aí Pra gente Isso serve Também Pra tudo Inclusive Pra política Vejo muita gente Batendo boca Perdendo amizade Todo mundo intrigado Bloqueando gente Desbloqueando gente Do Facebook Por causa de política Então E as vezes Quem a gente Tá brigando Tá nem aí Então Não vale a pena Não corra atrás De quem não está Disposto a correr Atrás de você Pois é Espere Tudo tem seu tempo Tudo tem O tempo certo Pra acontecer Tá certo Nosso Você presta Abraço pra solidade Um cheiro Terra de pia Maria José de Souza Nosso beijo Envolvente Mostra ainda O fervor Da primeira exibição Tanto afago Tanto afago E no olhar Tanta emoção Só deixava Esta cena A saudade Atuou De forma Infinda Vai não vai Na lembrança Causa efeito E eu revejo O semblante Tão perfeito Desse ator Que eu pensei Ter esquecido Tem um filme De amor Mal resolvido Reprisando Na tela Do meu peito De Lucélia Santos Poetiza quente Também Poetiza quente Também Que faz Qualquer Coração De pedra Derreter Na hora Igual manteiga No sol Pois é Dizer que quem Tá aí Na moita Dê o sinal De vida Pra eu mandar Cheiro E abraço Dizer também Que quem Tiver na moita Mesmo estando Na moita Compartilhe Nossa live Faça com que Isso chegue A mais pessoas Mais pessoas Possam compartilhar Sentimentos bons Nesse domingo À noite Que a programação Da televisão brasileira É um Um sucesso Né E que a gente Possa Convidar Todo mundo Pra fazer parte Desse momento De descontração Né Nesse momento Que a gente Não fala só De sentimento De amor De coedeira Mas a gente Fala de várias Coisas Aqui Né Inclusive Da minha vida Né Então pra quem Gosta de fofoca Esse Programa É um prato Cheio Né Isso Dizer que Acesse meu Canal do youtube Quem chegou Agora ou depois Né Quem acesse meu Canal lá do youtube Poetiza Poetiza Helena Cardoso Né Tem uma pessoa Assim bem bacana Arrumada Sem óculos Né E sou eu Viu Podem achar Que não sou eu Mas sou eu Mesmo A única poetiza Helena Cardoso Até agora Do canal do youtube Nós já estamos Com dois mil Amigos Por lá E só falta você Então Acesse lá Dê joinha Nos vídeos Compartilhe as coisas E Compartilhe aí A live também Com os amigos Os vizinhos Parentes Com a amante Mas com a amante Compartilhe escondido Viu Pra que Não dê muito depois Tá certo E o Dê muito depois E o Pretexto Caso aí Seja meu Enfim Né Foi um quarto Sem luxo De pousada Que ela ali Toda meiga Se despiu Meio tímida Me olhou Depois sorriu Me envolvendo Com seu olhar De fada Me pediu Pra sentir Sendo amada De um jeito Que eu nunca Pude ver E com prazer Dei prazer Ganhei prazer De quem dentro De mim ainda habita Nossa noite De amor Foi tão bonita Que rezei Para não amanhecer De junho Adelino E o mote De Andrade Lima Poeta Que tava aqui Também com a gente Não sei se ainda Tá Né Fabrício Lá do Rio de Janeiro Também Mandando um beijo Pra Marilda Firmino Mergulhada Num copo De bebida A esperança Recompõe Minha vontade E ao menos Outra vez Por caridade Deus trazer Tudo e volta A minha vida Dessa vez Sem adeus Ou despedida Sem ciúme Traição Briga ou revolta Alimento De fé O meu semblante A ilusão Me atormenta A todo instante Me dizendo Que você Ainda volta Esse verso É meu É o verso De Helena Cardoso Esperança É a última Que morre Né Doceria Da Ju Ju Juliane Um cheiro Pra você Emerson Martins Também Conosco No Instagram E Célia Ribeiro Conosco Também No Facebook Um cheiro Pra todos vocês O meu peito É baú Guardando Amores É a noite Que inspira Os meus Vercejos Poletando O néctar De alguns Beijos Eu consigo Unir Vários sabores Não me peça Meu bem Pra mandar Flores Cada flor Com o tempo Morreria É melhor um sorriso Que irradia Bem mais fácil Mantê-lo No sistema Minha vida É um livro De poemas Onde escrevo Um verso A cada dia São meus olhos Faróis Perante a noite Os meus pés Trilham passos Para o céu Dos tormentos Da vida Eu já fui réu E aprendi a viver Com seus açoites Minha alma Sozinha E tão afoite Busquem sonhos Encontrar Parceria Uma ou outra Repleto De alegria Me trazendo Amor E não problema Minha vida É um livro De poema Onde escrevo Um verso A cada dia Poeta também Nata Medeiros Marcelo Um cheiro Pra tu Tô com saudade Nunca mais apareceu Apareça Viu Um cheiro Você é muito querido Por mim Por Inácia Sempre é muito Bem-vindo Em nossa casa Tá certo Sou migrante Do amor Mas repentino Conevente De um beijo Apaixonado Você teve Presente Do meu lado Construindo Sequela Em meu destino Com as outras Não tive Desapim Só você Provocou Que sofri Tuas águas De dores Que eu bebi Inundaram De mais Meu coração Você foi A maior decepção Das histórias De amor Que eu já vivi Glosa De Natan Medeiros E moto De Tiago Monteiro É ela Pois é Marcelo É ela Mais loira Do que nunca Uma arte É um oferecimento Vamos fazer propaganda Que é a final De contas O merchan É que Que faz o programa Andar Mais loira Do que nunca Aí Um oferecimento De Érica Cablereira Em Mago de Roça E As As Semijóias Que eu estou usando Hoje É um oferecimento Da nossa amiga Representante Da Romanel Socorro Melo Pra quem Não viu Os brincos A gargantilha E o anel O anel Meu anel De formatura Que também É da Romanel Certo? Então depois eu vou deixar Tirar a foto Deixar aí Estampado No face E no instagram Pra quem quiser E com os contatos Das pessoas Pra quem quiser Fazer o cabelo Pra quem quiser Comprar As semijóias Certo? Enfim Não maltrate Esse amor Pra que eu viva Desenterra a paixão Que foi pra cova Não acuse Que errei Se não tem prova Que esse seu jeito De ser Me desmotiva Volte a ser a mulher Que me incentiva A querer seu amor Cada vez mais Eternize Os meus versos Imortais Tenha sempre Meu nome No seu peito Dos meus braços Curvados Faça o leito Pois só neles Você encontra a paz Poema também De Natan Medeiros Verso De Natan Medeiros Pois é Tem gente Que só encontra abrigo E paz Em certos braços Em certas Ocasiões da vida Que o orgulho Não deixa Descer do salto Nem se destronar Da pose de rainha De rei E Vai chegar Chega uma etapa Da nossa vida Que a gente Percebe Que o orgulho Não vale nada Pois é E Vendo esse Verso De Natan Medeiros Eu me lembro De um ditado Popular Que diz assim Eu te dei Dez E ele te deu Vinte Você achava Que ele tinha Te dado mais Porque ele te Deu vinte Mas ele tinha Quinhentos E só te deu vinte Eu te dei dez Porque eu tinha Somente dez E é aquilo que a gente Já disse A gente só dá O que tem Que a gente possa Deitar Todas as noites A nossa cabeça Em travesseiro Com A consciência Limpa Com A certeza Do dever Cumprido Daquilo que a gente Fez Dentro das nossas Possibilidades E não se culpar Não se frustrar Porque a gente Ofereceu ao outro Tudo que a gente Tinha E isso não foi Recompensado Isso não foi Nos dado De volta Que a gente Possa Se desprender Dessa Dessa culpa Fazer de coração De coração aberto E esperar Que o tempo Que o silêncio Que Deus Nos traga Recompensas Nada em vão Nessa vida Nada Nenhum Nenhum De sofrimento Nenhum Nenhum Momentos De dor Nenhum Momentos De alegria Que a gente Proporciona As outras Pessoas Tudo um Dia Passa E tudo um Dia também Traz sua Recompensa Felizmente Temos a Lei do Retorno Felizmente Já explicava Newton Toda ação Tem uma Reação E tudo Que vai Volta Sou Borrocha, boa noite A Demi Fernando também E tem um poema Chamado Você é doida por mim Que eu queria muito Tem muitas coisas Na vida que eu gostaria de ter feito E não fiz E Deus não me deu O dom para fazer Ou a inspiração Tem E esse poema De Hiponates Lila Nova Um grande profissional Que Tive A alegria De Ter passado pela sua vida E A alegria também De ele ter contribuído muito para a minha Inclusive para o meu nome Como poetizo Foi quem me introduziu Na vida poética Juntamente com Vanuz e Alfran Pessoas que Eu sou eternamente grata E que Apesar dos pesares De tudo que aconteceu Conosco Eu tenho um carinho Um respeito Pelo profissional Que ele é Muito grande E quando as pessoas Quando acabam Relacionamentos Todo mundo espera Que a gente se intrigue De todo mundo E que termine Da pior maneira possível E tem ódio Eternamente E Hiponates É uma pessoa Que eu tenho Muito carinho Porque foi Uma pessoa Que me trouxe Muitas alegrias O que passou Passou O que se viveu Se viveu E esse poema Que não foi feito Para mim Né Porque Quando eu o conheci Ele já tinha Já tinha Produzido esse poema Então Não foi feito Para mim Nem eu tive Nunca a oportunidade De ter um poema Feito para mim Nem por ele Nem por qualquer outra pessoa Mas enfim Esse poema É um poema Que eu gostaria De ter tido a inspiração Para fazer E por isso Eu não tenho vergonha Não tenho raiva Não tenho nenhum outro sentimento Ruim Para declamá-lo Certo? Eu gosto muito Desse poema Porque é um poema Que retrata Minha atual situação Amorosa Né E eu gosto muito Certo? Então Gostaria muito De ter sido eu A autora dele Mas não fui Né Então Não sendo Eu declamo E divulgo a autoria E diz assim É de um mote É de um mote Né Glosar de um mote É Dá pra ver No seu olhar Você é doida Por mim E o poema Diz assim Você diz Pra rua inteira Que tanto faz Me perder Que sem mim Não vai sofrer Que a paixão Foi passageira Acho isso Uma besteira Pois sei Que não é assim O que houve Não tem fim Ninguém consegue apagar E dá pra ver No seu olhar Você é doida Por mim Você grita Em tom de guerra Que me tem Como inimigo Mas quando encontra Comigo Sua versão Cai por terra Pois o amor Quando ferra Não escolhe bom Nem ruim Transborda o peito Em jardim E haja a saudade Brotar E dá pra ver No seu olhar Você é doida Por mim Para algum alienado Você diz Que nada resta Espalha Que me deteste Que sou parte Do passado Seu coração Revoltado Nega Tintim Por tintim E acaba Com seu pantim Só pra lhe contrariar E dá pra ver No seu olhar Você é doida Por mim Sua boca Diz que não Mas seu sorriso Desmente E essa birra Aparente engana A população Só que a noite Em seu colchão Sou doce Igual ao finim Sou sua dose De gin E sou eu mesma A sussurrar Dá pra ver No seu olhar Você é doida Por mim Em um encontro Fortuito Você me vê E disfarça E vai mantendo Essa farsa Que já tá durando Muito Mas com seu olhar Gratuito Acende meu estupim Feito fogo No capim Pronto pra incendiar E dá pra ver No seu olhar Você é doida Por mim Um amigo Que lhe ouve Falando Você distrai Um amigo Que lhe ouve Nem lembro Mais do que ouve Ele não mais me atrai Porém Quando a noite cai Vem para o meu camarim Que diz Saiba que eu só vim Para a gente conversar E dá pra ver No seu olhar Você é doida Por mim Pra família Você mente E diz Em tom de desaforo Que nem pintada De ouro Quer me ver Na sua frente Quase imediatamente Mas se igual a ser tim Você liga Pra meu tim E diz Venha me buscar E dá pra ver Em seu olhar Você é doida Por mim Poeta Hiponax Vila Nova Pois é Gostaria muito De ter sido a autora Desse poema Eita Tivemos um contratempo Aqui Com outro celular Gostaria muito De ter sido a autora Desse poema E não fui Vou ter com mais cuidado Ao bater na mesa Agora Tá aí um mico Ao vivo No Instagram Pois é E dá pra ver Se você olhar Você é doida Por mim Boa noite Roseni Helena Um cheiro Um cheiro pra Lagoa de Rosa E Neuza Dias Campos Também Um cheiro pra você E Num mote de Ivanil de Vila Nova Pra quem é uma rede armada Com tantos sonhos perdidos Eu glosei Esse poema Também Que Traz um pouco Da 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 minha história amorosa Então diz assim Era o nosso casamento E os filhos Que chegariam As lutas Que travariam Pelo nosso juramento Era o nosso pensamento Que foi No tempo esquecido Meu coração E o dedo Sofriu mais uma mancada Pra quem é uma rede armada Com tantos sonhos perdidos As juras de amor eterno E a loucura Da paixão As mãos dadas No verão O braço quente Do inverno São páginas De um caderno Que você não tem mais lido O nosso amor Foi banido E a história violada Pra quem é uma rede armada Com tantos sonhos perdidos Você rasgou os retratos E devolveu os presentes Já mentiu Para os parentes Sobre o ciúme Dos atos Só que não diz Que os boatos É o que tem agredido E o amor Foi vencido Em meio a uma cilada Pra quem é uma rede armada Com tantos sonhos perdidos Não adianta fingir E dizer que me esqueceu Que o nosso amor morreu Ou não vai se repetir Você não sabe mentir E já tá arrependido Mas seu orgulho ferido Deixa a saudade abalada Pra quem é uma rede armada Com tantos sonhos perdidos Podia ter qualquer cor Branca Branca, preta Escarlate Mas era cor de abacate A rede do nosso amor Hoje é símbolo de dor E de um sonho dividido É um sentimento invertido E a saudade Que faz morada Pra quem é uma rede armada Com tantos sonhos perdidos Vou arrumar a mudança E colocar numa mala Tirar ela lá da sala Só pra ficar na lembrança Guardar no peito A esperança De um amor Que foi vivido E quando for repetido Voltará a ser usada Pra quem é uma rede armada Com tantos sonhos perdidos Pois é Ah, se aquela rede falasse Ai, ai A gente tá quase chegando ao fim Tá certo? Prometo que não vou mais Fazer ninguém ruer Mais do que devia hoje De Renato Santos Poeta aqui também Nosso amigo do Facebook Nosso amor que foi puro e verdadeiro Nosso amor que foi puro e verdadeiro Hoje em dia Não tem o mesmo tato Tu passastes a ser Só mais um contato Da agenda esquecida De um ficheiro Já não faço questão De ser primeiro A poder te ofertar um parabéns Pois o tempo cruel Nos fez reféns Quem se cansa Algum dia Enfim esquece E você pode ter tudo Mas parece Que o amor que eu te dava Já não tens Renato Santos De Renato Santos também Esse mote E quem glosou o verso Fui eu O meu peito Só bate no compasso Das lembranças De tudo que vivemos Baseada no amor Que nós fizemos E no forte calor Do teu abraço A paixão Que prendeu-nos No teu laço Pode o tempo Levar pela janela Mas a dona do amor Ainda é ela Não adianta negar Então me rindo Nem o mundo Se acabando E eu morrendo Sou capaz De esquecer O olhar dela Eita danado Ninguém pode escolher A quem se ama É o amor Que lhe escolhe E diz Vá lá Não existe uma regra Para amar Deus que escreve E que dirige Toda a trama Um roteiro escrito Com comédia E drama E ninguém Sabe como o filme Vai fundar Não se aveste Deixe o amor Lhe carregar Pois existe Um fato Que eu acredito É que a vida É que na vida Todo amor É mais bonito Feio mesmo É viver E não amar Esse é do poeta Braulio Bessa Tem alguém aí Que não lembro mais Quem foi Que me pediu um verso Do poeta Braulio Bessa Esse é dele Viu Na vida Todo amor É bonito Feio mesmo É viver E não amar Pois é Esse povo que Disseminha ódio Aí pelas redes sociais Pela vida Que tá sem prazer Que acorda De mau humor Pode ir atrás Que Ou nunca amou Né Ou é mal amado Né Por isso que Vive de mau humor Vive com raiva do mundo Como se o mundo Tivesse culpa Das suas Dos seus dramas Das suas frustrações Das suas Tristezas Né A gente colhe aquilo Que a gente planta Por isso que Cheguei em uma etapa Da vida Que eu não me entristeço Mais Pelas perdas Pelas idas Pelas vindas Porque Hoje eu já tenho Consciência De que tudo aquilo Que acontece É fruto Das minhas escolhas Sejam elas boas Ou erradas A gente às vezes diz assim Ah eu faço tanta coisa boa Eu só recebo Em gratidão Né Eu faço tanta coisa boa E que nada dá certo Tem alguma coisinha aí Que a gente tá fazendo errado Por isso que a gente tá Recebendo o erro de volta Né A gente só recebe aquilo Que a gente dá Ou né A gente recebe Pra que aquilo sirva De lição De crescimento Espiritual Interior É isso aí É Foi Fabrícia Né Fabrícia Firmino Que tinha pedido aí Pra o Luberto Pois pra você Fabrícia Dos nonatos De que vale Rasgar os seus retratos Se você tá inteira Em minha mente De que vale Não ter mais a lembrança De uma foto Contendo o rosto teu Se de noite No mundo de Morfeu Tua face ainda me alcança De que vale Espancar a esperança Se ela só vai morrer Depois da gente Do que vale Fingir Estar contente Se a tristeza Perene Em mim é fato Do que vale Rasgar o teu retrato Se você tá inteira Em minha mente Aí ela ainda escreveu O poema Do retrato Da carteira Certamente Para nós Que foi escrito Sem ao menos O poeta Termos dito O tamanho Da saudade Matadeira O adeus E a briga Derradeira Que matou Nosso amor E a semente O ciúme Que cegou Nos claramente E nos fez Por um fim Nosso ato Impossível Rasgar o teu retrato Se você tá inteira Em minha mente O poema Que já era Declamado Deu sentido Ao pedaço De ilusão Virou símbolo De uma frustração E do peito Que acabou Dilacerado Em um mote Que era só Para ser rimado Como forma De poesia E de repente Virou trilha Sonora Para a gente Que o amor Acabou-se Por boato Impossível Rasgar o teu retrato Se você tá inteira Em minha mente Da carteira Não sobrou Nem o dinheiro Que pra ela Nunca teve serventia Ela era O altar Da simpatia Que guardava O teu riso Companheiro Estampado Em uma foto Sem peixeiro Mas que eu Preservei Na minha mente Pois o peito Da gente É quem sente Mesmo quando Se faz anonimato Impossível Rasgar o teu retrato Se você tá inteira Em minha mente E o retrato Eu guardei Como lembrança Que eu rasguei Mas depois Tive desgosto Emendei com as lágrimas Do meu rosto E guardei Junto a tua aliança Na certeza De ter uma esperança E o destino Por milagre Certamente Resolver Um dia Juntar a gente E assim O julgamento Ser sensato Impossível Rasgar o teu retrato Se você Tá inteira Em minha mente Boa noite Meu amigo Aí da terra Dos bichos Tio Arnaldo E tio Daniel Quem cuida Aí dos meus Filhos Né De Lilica E Chico Quem deixa eles Cheirosos Com pelo bacana Toda semana Então um beijo Aí pra toda a equipe De Arnaldo E Daniel Lá na terra Dos bichos Pois é E a gente Tá chegando Ao fim Gente Eu vou só Ler aqui É Um Um texto De William Shakespeare Pra gente Terminar Novo programa De hoje E diz assim O poema O poema Um poema Um texto Enfim Obrigada Obrigada Arnaldo Dizendo que eu sou linda Prestem atenção Nesse texto Certo Porque ele diz Ele quer dizer Muita coisa Depois de algum tempo Você aprende a diferença A sutil diferença Entre dar a mão E acorrentar uma alma Você aprende que amar Não significa apoiar-se E que companhia Nem sempre Significa segurança Começa a aprender Que beijos Não são contratos E presentes Não são promessas Começa a aceitar Suas derrotas Com a cabeça erguida E olhos adiante Com a graça De um adulto E não com a tristeza De uma criança Aprende A construir Todas As suas estradas Todas no hoje Porque o terreno Do amanhã É incerto E o futuro Tem o costume De cair Em meio ao vão Depois de um tempo Você aprende Que o sol queima Se você ficar exposto Muito tempo Aprende que não importa O quanto você se importa Algumas pessoas Simplesmente Não se importam E aceitar Que não importa Quão boa Seja uma pessoa Ela vai feri-lo De vez em quando E você precisa Perdoá-la por isso Aprende que falar Pode aliviar Dores emocionais Descobre que Se levam Anos Para se construir Uma confiança E apenas Segundos Para destruí-la E que você Pode fazer Coisas Em um instante Das quais Vai se arrepender Pelo resto da vida Aprende Que verdadeiras amizades Continuam a crescer Mesmo A longas distâncias E que o que importa Não é o que você tem Na vida Mas quem Você tem na vida E que bons amigos São a família Que nos permitem Escolher Aprende Que não temos Que mudar de amigos Se compreendermos Que os amigos mudam Percebe que Seu melhor amigo E que você Podem fazer Qualquer coisa Ou nada E terem bons momentos Juntos Descobre que As pessoas Com quem você Mais se importa Na vida São tomadas De você Muito rápido Por isso Sempre devemos Deixar as pessoas Que amamos Com palavras Amorosas Porque pode ser A última vez Que as vejamos Aprende que As circunstâncias E os ambientes Tem influência Sobre nós Mas nós somos Responsáveis Por nós mesmos Você começa a aprender Que não se deve Comparar com os outros Mas com o melhor Que pode ser Descobre que Se leva muito tempo Para se tornar A pessoa que quer ser E que o tempo É curto Aprende que Não importa Onde já chegou Mas aonde Você está indo E Você não sabe Se você não sabe Para onde está indo Você aprende Que qualquer lugar Serve Aprende que Ou você controla Os seus atos Ou seus atos Controlarão você E que Ser flexível Não significa Ser fraco Ou não ter Personalidade Pois não importa Quão delicada E frágil Seja uma situação Sempre existe Dois lados Aprende que Heróis são pessoas Que fizeram O que era necessário Fazer Entretanto As consequências Estão Pelo caminho Aprende que Paciência Requer muita Prática Descobre que Algumas vezes A pessoa que você Mais espera Que chute você É uma das poucas Que te ajuda A levantar Aprende que Maturidade Tem mais a ver Com o tipo De experiência Que você já teve E aprendeu com elas Do que Quantos aniversários Você já completou Aprende que Há mais Dos seus pais Em você Do que você Supunha Aprende que Nunca se deve Dizer a uma criança Que os sonhos São bobagens Poucas coisas São tão Humilhantes Que seria Uma tragédia Se ela Acreditasse nisso Aprende Que quando Estar com raiva Você tem o direito De estar com raiva Mas isso Não te dá o direito De ser cruel Descobre Que só porque Alguém Não te ama Do jeito que você Quer que ame Não significa Que esse alguém Não te ama Contudo O que pode Pois existe Pessoas Que nos amam Mas simplesmente Não sabem Como demonstrar Isso Aprende que Nem sempre É suficiente Ser perdoado Algumas vezes Você tem que Aprender a Perdoar-se Para se sentir Melhor Aprende que Com a mesma Severidade Com que você Julga Você será Julgado em algum Momento Aprende que Não importa Enquanto os pedaços Seu coração Foi partido O mundo Não para Para que você Conserte Aprende Que o tempo Não é algo Que possa voltar Atrás Portanto Plante Seu jardim Decore sua alma Ao invés de esperar Que alguém lhe traga Flores E você aprende Que realmente Pode suportar Que realmente É forte Que pode Ir muito mais Longe Depois de pensar Que não pode mais E que realmente A vida Tem valor E que você Tem valor Diante da vida Então com Todos esses Conselhos De Shakespeare Dizendo que Há um tempo Para a gente Aprender todas Essas coisas A gente vai Terminar o programa De hoje Com Obviamente O verso O poema De Zé Adalberto Retrato da carteira E antes Só um versinho Meu Para afindar Dizendo assim Eu só quero Duas coisas Nessa vida Teu amor E a paz De desfrutá-lo Uma rede De nós dois Tendo embalo E o calor Do teu peito Na dormida Um abraço Com passagem Só de ida E o tempo Parado no espaço A vontade De voltar Para o meu regaço Encontrando você A me esperar E a tardinha Na varanda Te escutar Prometendo Cessar O meu cansaço Verso de Helena Cardoso E aí Para afindar É Seu veículo De amor Ainda cabe Na garagem Do peito Que era seu O chassi Do seu corpo Está no meu Se eu tentar Alterá-lo O mundo sabe Não existe Paixão Que não se acabe Mas amor Não possui Limitação Vai além Das fronteiras Da razão E o que eu sinto Por ela É sem fronteira Retirei Seu retrato A carteira Sem tirar Seu amor Do coração Da carteira Eu tratei De dar um jeito De tirar Sua foto De olhos vivos Mas não pude Apagar os negativos Que ficaram Gravados No meu peito Junto a lei Nosso caso Foi desfeito E a igreja Anulou Nossa união Mas do peito Eu não tenho condição De tirar Seu amor Por mais que eu queira Retirei Seu retrato A carteira Sem tirar Seu amor Do coração Seu retrato Foi todo Incinerado Mas até na fumaça Deu pra vê-la Não há nada Que faça Eu esquecê-la E eu nem sei Se por ela Sou lembrado Meu desejo Não está contaminado Pelo vírus Da sua sedução E junta médica Não faz Intervenção Se souber Que a doença É roideira Retirei Seu retrato A carteira Sem tirar Seu amor Do coração Esse meu coração Só penso nela Apesar De bater No meu reduto 120 Pancadas Por minuto São as 20 Por mim As 100 É por ela Eu com raiva Rasguei a foto dela Mas amor Não se rasga Com a mão E se vontade Rasgar Sem gratidão Meu peito Só estava A pedaceira Retirei Seu retrato A carteira Sem tirar Seu amor Do coração Boa noite Guadalupe Chegou agora Mas aí O vídeo Vai ficar salvo No facebook Depois você Dá uma olhadinha Com calma Tá certo A gente já está No fim Tá bom Ótima semana Para você também Para quem esteve Conosco desde o início Para quem esteve Na moita Para quem compartilhou O vídeo Meu muito obrigada Certo E quem ainda Não acessou Meu canal lá Do youtube Poetisa Helena Cardoso Passa lá A gente já está Com mais dois mil amigos E falta você Tá certo Então passa lá também E a gente vai ficando Por aqui Prometendo voltar domingo Se Deus permitir Para fazer a homenagem Aos nossos pais Do dia dos pais Tá certo Então Quem tem pai Convida o pai Para assistir O nosso programa Também domingo E quem não tem pai Venha para cá Matar Saudade Recordar Relembrar E fazer também No íntimo Do seu coração A sua homenagem A seu pai Tá certo A gente vai ficando Por aqui Aldo Pereira Também Vai chegando agora E a gente vai ficando Por aqui Tá certo A última música É De Tiet Noite Palavras não bastam Não dá pra entender E esse medo Que cresce Não para É uma história Que se complicou E eu sei bem O porquê Qual é o peso Da culpa Que eu carrego Nos braços Me entorta As costas Me dá Um cansaço Nem a maldade Do tempo Me fez Afastar De você E quando chega A noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinha aqui Eu mudo o lado Da cama E ligo a televisão Olhos nos olhos Do espelho E o telefone Na mão Pro tanto que eu te queria Perto nunca bastava E essa proximidade Não dava Me perdi No que era real E no que eu inventei Reescrevi as memórias Deixei o cabelo Crescer E de dedico Uma linda história Confessa Nem a maldade Do tempo Consegue Me afastar De você Te contei Tantos segredos Que já não eram Só meus Rimas De um velho Diário Que nunca me pertenceu Entre as palavras Não ditas Tantas palavras De amor Essa paixão É antiga E o tempo Nunca passou E quando chega A noite Eu não consigo dormir Meu coração Acelera E eu sozinha Aqui Eu mudo o lado Da cama E ligo a televisão Olhos nos olhos Do espelho E o telefone Na minha mão Eita minha gente Fica um agradecimento E meu beijo De alegria Um abraço apertado Pra quem gosta De poesia Um cheiro No coração Adeus Até outro dia Um beijo Até domingo Eu não consigo dormir Meu coração Acelera E eu sozinha Aqui Eu mudo o lado Da cama E ligo a televisão Olhos nos olhos Do espelho E o telefone Na minha mão